Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda entrevista da série realizada pela Rede AMC com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza que é a quarta capital do país e a primeira do Nordeste. É também uma cidade de muitas belezas, mas de grandes desigualdades sociais. No próximo dia 6 de outubro, 1.760.000 eleitores da capital devem ir às urnas, escolher o prefeito, vice-prefeito e os 43 vereadores que vão decidir os destinos da cidade pelos próximos quatro anos. Essa que é a festa da democracia. E nessa festa todos têm o mesmo valor, seja pobre ou rico. Na urna eletrônica cada eleitor deposita muito mais do que apenas um voto. Ali está a decisão mais importante que vai definir que políticas serão implementadas em Fortaleza nas áreas de educação, moradia, segurança pública e geração de emprego e renda. Para contribuir com esse debate tão importante para a democracia, a Rede AMC entrevista os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O momento agora é de você, eleitor, ouvir as propostas e analisar a trajetória de cada candidato. Nosso entrevistado de hoje é o candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes. Técio tem 34 anos, homem negro, nascido e criado no Grande Bom Jardim. É filho de duas mulheres e tem dois filhos, uma luz de cinco anos e de um ano que três. Como tantos outros cidadãos oriundos às periferias, começou a trabalhar muito jovem como autônomo. Foi comerciário, empreendedor social, ex-atleta e professor de Karatê. Trabalhou como produtor cultural e ganhou, inclusive, o prêmio Agente Jovem de Cultura do Ministério da Cultura em 2012. A política iniciou sua trajetória atuando nos movimentos de juventude, cultura e também nos movimentos sociais populares na periferia da capital cearense com o movimento Igualdade. Filiado ao PSOL Ceará desde os 16 anos, atualmente ocupa o cargo de secretário da Organização da Executiva Nacional do PSOL, além de exercer a presidência do PSOL em Fortaleza e da Federação Estadual PSOL Rede. Teste já foi assessor parlamentar, assessor político sindical e também chefe de gabinete da Prefeitura de Potengir. Teste Munes é o nosso convidado. Em tudo isso aí, só faltou dizer que ele é torcedor do Fortaleza também. O Lion! E não tem jeito. Muito bom! Apesar da revolta de algumas das pessoas da equipe, uma delas o Pierre que está aqui me acompanhando hoje. Muito bom! Seja muito bem-vindo, agradeço a atenção, a disponibilidade, desde o início, né, que a gente começou a conversar com a sua produção e aceitar participar desse momento que é tão importante para o Fortaleza. Seja muito bem-vindo aqui à região de Zé. Não, olha, primeiro eu que agradeço o convite e tem parte dos nossos princípios, é o fortalecimento das mídias, das alternativas de imprensa, que ajuda, inclusive, no debate democrático que a gente precisa fazer, não só no Brasil inteiro, mas também aqui na nossa capital cearense. Perfeitamente. Você assumiu esse que é um verdadeiro desafio. E há mil e tantos, desde os 15, 16 anos, nessa vida pública, lutando para diminuir as desigualdades da nossa capital, entre essa motivação, quais outras a gente faz encarar esse desafio num cenário polarizado, enfrentando a máquina da prefeitura, num contexto aparentemente muito difícil. Mas aí você aceita esse desafio para se colocar como alternativa à população. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, deve estar percebendo dessas eleições, mas não é uma característica só dessas eleições. Mas as eleições dos últimos anos têm avançado muito para um processo que, ao meu ver, ajuda na despolitização do debate. Campanhas meméticas, inclusive eu estava debatendo isso hoje. Eu, particularmente, não consigo achar positivo o prefeito da cidade se mostrar como ele está se mostrando. Porque eu acho que o que o cidadão de Fortaleza espera do prefeito é seriedade. Não só no conteúdo, mas também na forma. Quando a gente foi provocado para esse debate, para essa perspectiva dentro do pessoal, dentro da federação, junto com a rede, também com os companheiros da UP, da Unidade Popular, que hoje forma a nossa coligação, além dos movimentos sociais que estão próximos, era que a gente precisava, nesse cenário, apontar um debate importante e estratégico para Fortaleza sobre uma outra perspectiva e sobre um outro olhar. Sobre o olhar, principalmente, e sobre a perspectiva, principalmente, desses que vivem onde a gente vive, desses que saem de onde a gente sai. Então, uma candidatura à Prefeitura de Fortaleza, que vem de onde eu vi, que tem a cor que eu tenho, que tem essa experiência de vida que a gente tem, que nada mais é do que a experiência de vida da maioria dos fortalezenses, que nascem e se criam nas periferias da nossa cidade, era muito importante, nesse cenário, ter esse ponto de vista. E não só o ponto de vista desses que são acostumados já com os altos cargos da política, deputado federal, deputado estadual, o atual prefeito, um senador. Era importante ter alguém que não é filho de alguém que está indicado, não sou filho de alguém importante, entre aspas, da política cearense, não sou ligado a um grupo empresarial, tal. Eu sou um cara que nasci e me criei no Bom Jardim, oriundo da periferia, venho dos movimentos sociais e estou aqui para apresentar esse debate, sobre essa perspectiva. Então, a gente apostou muito nessa perspectiva e a gente acha que ela é muito salutar para o debate de Fortaleza. Muito bacana. Nós recebemos na primeira entrevista o presidente de Fortaleza, que tenta a reeleição, o Sardo Nogueira, e ele falou sobre várias obras, serviços, equipamentos que tem entregado para a periferia da capital cearense. Você que vem da periferia, mais que ninguém sente, sabe essa realidade. Como é que você tem visto a Fortaleza na periferia essa que tem sido pintada pela gestão? Acho que a gente está passando por um processo agora eleitoral, onde os marqueteiros, e não à toa essas campanhas custam milhões. O Sardo recebe só do partido dele 15 milhões de reais para tocar a sua campanha. Do seu aliado político mais próximo, mais um milhão. E aí vai. Já é uma campanha de quase 20 milhões de reais para exatamente isso, vender uma cidade que não é a nossa. E aí tem outros candidatos que estão já na casa dos seus 12, 15 milhões. Enfim, essas campanhas multimilionárias têm um objetivo. Tentar vender para a gente uma cidade que não é a nossa, e tentar vender para a gente um candidato que nada tem a ver com a gente. Então, assim, o Sardo dizer que, por exemplo, aquela manchete que saiu há pouco tempo atrás de que a periferia é o coração da gestão é um absurdo. Porque as pessoas que vivem na periferia sabem disso. Olha, recentemente, eu quero inclusive aproveitar essa entrevista, essa oportunidade que ainda você está me dando, para me solidarizar e mostrar revolta, mais uma vez, com o episódio que aconteceu no Pirambuco. Aquilo é o sintoma mais grave do que a gente vive nessa fortaleza tão desigual e tão apartada entre ricos e pobres. E aqui eu não estou fazendo um discurso divisionista, não, porque não sou eu, a cidade que é dividida. E aí quem não consegue enxergar isso, bem, trata isso como oportunismo. A cidade é claramente dividida, brutalmente dividida, eu diria, entre ricos e pobres. Tem gente que anda de BMW, Mercedes, em Fortaleza, tem gente que não tem o que comer, neste exato momento. O que aconteceu no Pirambuco é um sintoma mais grave disso. Pessoas que ocupam um terreno porque não tem onde morar, porque não tem direito básico de acesso à moradia. Se você tem uma prefeitura que tem a periferia como centro, ou como o seu coração, o coração da gestão é a periferia, você não pode estar convivendo de forma pacífica com essa realidade. Onde você tem pessoas que ocupam um terreno porque não tem acesso à moradia, aí de madrugada um grupo de encapuzados vão lá, com retroescravadeira e com armas, e matam uma mãe, uma mãe de família. Matam uma mãe porque ela estava cometendo crime, ocuparam um terreno porque ela não tinha onde morar. Então, esse é só um sintoma mais grave. Mas isso é uma realidade que a gente precisa debater e enfrentar seriamente. Eu, particularmente, me revolto e me imobilizo por isso. Me imobilizo por isso, porque eu estou cansado de ver os nossos, as pessoas que vêm de onde eu vi, perder a vida e não ter oportunidade de vida, porque nós não temos uma prefeitura, enfim, que se volte e que se orgulhe, inclusive, de ser o maior PIB do Nordeste. Mas para mim não me interessa se fortalecer o maior PIB do Nordeste. Tem gente que não tem direito à saúde e qualidade. O maior PIB do Nordeste, tem gente que não tem onde morar. O maior PIB do Nordeste, tem gente passando fome. Isso não me interessa, entendeu? O maior PIB do Nordeste para concentrar riqueza em quem já tem muito dinheiro, não me interessa essa cidade. Então, a gente está tentando construir outra. Já que a gente está nesse tema, eu queria que a gente aproveitasse esse momento para que você pudesse apresentar as propostas que você tem para esse público. Olha, o debate que a gente está fazendo, como eu falei no início, é um debate estratégico sobre Fortaleza. E por que eu estou falando de estratégia? Porque a gente tem que pensar o Fortaleza sobre uma perspectiva complementar. Tudo se complementa. Sem dúvida nenhuma, um dos problemas mais graves da nossa cidade tem a ver com segurança pública. Quando você conversa com as pessoas nas periferias, para elas, o problema da segurança pública é latente, mas o principal problema também passa por saúde. E aí você tem... Se você pensa uma cidade que conecta todos esses pontos, você vai ter uma cidade melhor. E é por isso que a gente está falando de uma cidade inteligente, de um programa que pensa a cidade de forma inteligente e estratégica. Porque é muito demagogo a gente fazer um debate sobre Fortaleza, sobre a insegurança que vive em Fortaleza, e o prefeito não assumir a responsabilidade de tentar ficar jogando a responsabilidade para o governador, o governador fica jogando a responsabilidade do prefeito e fica nesse pingue-pongue. E quem está se lascando mesmo são as pessoas que vivem onde a gente vive, que não têm acesso a uma cidade segura. E por que a gente não tem acesso a uma cidade segura? Acho que as pessoas têm que parar para pensar nisso. Nós não temos acesso a uma cidade segura porque não vai existir nunca uma sociedade segura onde tem gente que concentra muita riqueza e tem gente que não tem o que comer. E eu não estou falando isso de forma demagoga. É a verdade. Tem gente concentrando muita riqueza, com um apartamento de milhões na Beiramar, e tem gente jogada no Bom Jardim, na Serria, no Piramu, que não tem o que comer. Essa é a realidade de Fortaleza. Nunca vai existir paz social enquanto essa é a realidade predominada. Então nós precisamos apostar numa política de segurança pública que atue com inteligência, com cooperação entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, que tenha hoje uma política estratégica de ocupação dos territórios para apontar para esses territórios política pública efetiva. Eu tenho dito muito que nós precisamos disputar o futuro das nossas crianças e da nossa juventude. Não existe, e não entra na minha cabeça, Fortaleza tem o potencial tecnológico que ela tem. Fortaleza, hoje, o Estado do Ceará se evanguarda numa tecnologia que vai mudar a lógica de combustível do próximo ano, na próxima década, que é a tecnologia de hidrogênio verde, e nós não termos hoje uma prefeitura que aposta nos jovens da nossa periferia, nas nossas crianças, para se apropriar dessa tecnologia. Eu não consigo entender como é que Fortaleza não é um potente corredor cultural do Brasil. Isso tudo é apontar para a nossa juventude, para a nossa criançada, uma perspectiva de futuro. Se nós temos uma cidade socialmente equilibrada, ambientalmente sustentável, se nós temos uma cidade onde a nossa galera tem direito ao futuro, nós vamos sim ter um futuro melhor. Então, assim, no aspecto geral, é por aí que é orientado o nosso programa de governo. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito ao futuro. Se a gente consegue concatenar todas essas coisas, a gente consegue ter uma cidade melhor para todo mundo. Perfeito. Você falou agora sobre tecnologia, e aí, a gente é muito bacana, uma entrevista que você deu a um outro grupo local, falando sobre a ideia da criação de um aplicativo para trazer a população para participar do seu governo, com sugestões, até com opinando sobre projetos, sobre o que a prefeitura tem que ser executada, até com poder de, poxa, fazer você pensar. A população está me respondendo sobre isso, e isso talvez não seja muito legal, porque a percepção positiva do povo através desse aplicativo. Pensa para a gente, fala para a gente como você pensa em implementar esse aplicativo, como é que é. É muito bacana, você aproveita com logia para chamar o povo para ver a questão. É, porque eu acho que nós temos hoje uma crise de representatividade da democracia que já faz anos que a gente lida com ela. E aí as pessoas só são chamadas para participar da política de dois em dois anos para apertar alguns no meiozinho das urnas. Volta, isso não é democracia. Democracia é participação popular, são as pessoas. Democracia, no final das contas, o poder do povo, não é isso? Democracia precisa ser exercitada, o poder do nosso povo precisa ser exercitado. E não é de dois em dois anos tão somente. É por isso que é muito comum, nós que estamos, e aí eu quero falar com você que está me assistindo aqui, é muito comum a gente se indignar com o político que só aparece na nossa comunidade para pedir voto de dois em dois anos. Porque essa é uma realidade, e a gente tem que se revoltar com isso mesmo. Porque essa galera é eleito prefeito, eleito governador, eleito deputado, eleito presidente, e depois não chama a gente para governar junto. Então, um dos princípios que nós temos hoje, eu diria, o nosso primeiro projeto de governo, inclusive, que está no nosso programa de governo, é o de participação popular, é de renovar a lógica de governança popular que nós precisamos construir em Fortaleza. Então, nós estamos já, no primeiro ano, a gente vai aprovar no nosso PPA, no plano plurianual, que toda gestão tem que aprovar logo no início da gestão, nós vamos destinar, criar o orçamento popular impositivo, onde as pessoas possam destinar 7% do orçamento da Prefeitura, que no primeiro ano gera em torno de 1 bilhão de reais, dentro de cada área, 7% na saúde, 7% na educação, 7% na segurança, onde as pessoas vão poder opinar e participar e definir para onde esse recurso vai ser destinado. Para além disso, nós vamos criar um aplicativo, como você colocou, que é o de participação popular, onde as pessoas vão poder, com esse aplicativo, orientar o governo, criticar o governo, criar projeto de lei, que já é previsto, inclusive na nossa Constituição Municipal, criar projeto de lei, vetar projeto de lei, a pessoa não concordou com o que a Câmara aprovou. Por exemplo, taxa do lixo. Olha só, se nós tivéssemos o aplicativo agora funcionando, que a gente vai fazer assim que a gente ganha essa Prefeitura, se nós tivéssemos um aplicativo funcionando e a taxa do lixo fosse aprovada pela Câmara, a população de Fortaleza, a partir do voto popular, conseguiria vetar esse projeto de lei. Isso é garantido pela nossa Constituição. Só que esses que estão governando não querem entregar esse poder nas nossas mãos. E o que a gente está aqui dizendo é que o poder tem que estar nas nossas mãos. E quando eu falo na nossa, não é na minha, é na nossa, na cidade, nas mãos dos cidadãos, desses que constroem a cidade. Então a gente está aproveitando a tecnologia que é super simples de ser feita, um software super barato de ser produzido, de ser implementado, para entregar o poder na mão das nossas pessoas. E para além disso, além do orçamento popular impositivo, além do aplicativo, nós vamos criar os conselhos comunitários regionais que vão fiscalizar e propor o trabalho das regionais. Porque isso aproxima a população do trabalho da Prefeitura. Eu, quando comecei minha militância lá na Granja Portugal e no Grande Bom Jardim, a gente ia na regional para cobrar um asfalto, um calçamento, um saneamento básico, aí quando chegava na regional, a coisa mais comum era dizer que, não, mas aqui, segundo o nosso mapa, a rua já está asfaltada, quando não estava. Entendeu? Não, o nosso mapa aqui já tem calçamento lá e a gente tinha que bater foto, gravar vídeo, para mostrar, para provar. Não, não tem. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, mas não tem. e aí a gente vai criar esses conselhos comunitários, regionais, que serão eleitos democraticamente para poder fiscalizar e acompanhar o trabalho de cada regional, gerando uma ponte entre a Prefeitura, o poder público e a população. Então, se a gente tiver um modelo de governança desse, eu fico imaginando o quanto isso seria potente, o quanto isso fortaleceria a nossa democracia na nossa cidade, entendeu? E o quanto isso faria a nossa cidade avançar para melhor. Então, eu fico sonhando com essas coisas e fico imaginando que a gente pode ter uma outra fortaleza e a gente pode ter a nossa fortaleza, né? Candidato, muitos dos seus concorrentes estão falando a respeito da taxa do lixo e se chegarem à Prefeitura de Fortaleza, vão tirar esse imposto do Fortaleza. O que você pensa sobre isso? É algo que você deseja debater também? Sarto, ele fala muito sobre essa questão de que não dá para você tirar a taxa do lixo, mas ele surfa muito essa onda da isenção. Foi hábito que é uma isenção maior faixa para poder fazer que de fato as pessoas mais necessitadas não pagassem esse imposto e que você precisou da taxa do lixo. Primeiro, tem algumas mentiras no meio do caminho. A primeira mentira é que não dá para reverter a taxa do lixo ou que o Sarto foi obrigado a fazer a taxa do lixo por causa da lei federal. Isso é mentira, mentira ponto um. O que a lei federal diz é que os municípios, as capitais, etc., precisam achar uma saída para o tratamento dos resíduos sólidos e orgânicos e Fortaleza já tinha a sua política e o financiamento da sua política de resíduos sólidos e orgânicos ok, funcionando. Nunca teve, nunca precisou de uma taxa do lixo para ter coleta de lixo, enfim. Então, isso é a primeira mentira. Ele optou por implementar a taxa e eu acho, inclusive, que ele perdeu uma grande oportunidade de qualificar o debate de Fortaleza sobre o tratamento do resíduo sólido orgânico, da capacidade que Fortaleza tem, inclusive, de gerar receita, de gerar receita com lixo reciclável. Veja, imagina só, se nós tivéssemos uma política pública efetiva para aproveitar nosso lixo e reciclar uma boa parte dele e aproveitar o nosso lixo orgânico e aproveitar uma boa parte dele para fazer compostagem, etc., olha o que a gente teria nas nossas mãos. Nós não teríamos mais um problema que custa caro, mas nós teríamos receita. E o que é doido é imaginar que alguém está aproveitando isso, porque se tem em Fortaleza, falta uma política clara sobre como reciclar o nosso lixo e como aproveitar o nosso resíduo orgânico para, inclusive, gerar receita fazendo compostagem, apostando em agricultura urbana, pegando essa parte dessa compostagem para poder incentivar ou vender a preço de custeio para a agricultura rural. Enfim, dava para pensar várias alternativas. A gente perde a capacidade de fazer esse debate porque o Sarto tachou, tachou e não apresentou nenhuma novidade em Fortaleza. A cidade continua ali, continua suja. Ele fica no debate brigando, dizendo que ao invés de 1.200 pontos de lixo só tem 900. Olha só, a grande diferença. Ele fica brigando, dizendo que a Fortaleza não tem 1.200 pontos de lixo, só tem 900. Entendeu? Assim, olha só, para quem vive em mesma cidade, você tem 1.200 ou 900, é muito ponto de lixo. Para quem paga uma taxa absurda de cara, é um dinheiro a mais que ninguém estava contando, que agora, todo início de ano, você tem que destinar. E aí, a isenção, bem, foi uma, inclusive, uma emenda que o pessoal, a bancada do pessoal conseguiu botar na Câmara, mas ela é insuficiente. Então, acho que essa é a primeira mentira. E a segunda mentira, eu acho, estou apontando aqui, que é a do Wagner, dizer que isso resolve em janeiro. É possível reverter a taxa do lixo? Sim. Mas esse é um trabalho da Câmara Municipal, como eu coloquei anteriormente. A Câmara Municipal aprovou a taxa do lixo. Em janeiro, o máximo que o prefeito consegue fazer é mandar a mensagem para a Câmara. Mas aí, vai ter que esperar abrir o trabalho legislativo da Câmara em fevereiro, passar pelos processos, não é verdade que consegue se reverter isso em janeiro. Mas eu, prefeito da cidade, a nossa primeira medida vai ser essa. Primeiro, tentar renovar, inclusive comprometido com a pauta do meio ambiente, renovar a nossa política de tratamento dos resíduos sólidos, orgânicos e recicláveis, valorizando o catador e entregando na mão do catador uma potência que a nossa fortaleza consegue gerar. E segundo, reverter essa taxa do lixo que é absurda e imoral, como ela está sendo implementada hoje. a gente vai falar agora sobre segurança pública, um dos fatos que ocorreram esse ano, que ocorreu esse ano foi a questão de um profissional assassinado dentro do IJF. A gente vive de fato como ficou aquela briga de ar, foi morto num hospital que é de Fortaleza, aí o prefeito de Fortaleza vai falar, ah, mas a responsabilidade sobre a segurança pública não é da prefeitura, é do governo do estado. Como é que fica o Fortaleza no meio dessa briga? E como é que você pensa mesmo como prefeito de Fortaleza chamar também um pouco dessa responsabilidade para se contribuir para a sensação de segurança aqui da capital? É, o que eu tenho dito muito é isso, é que o prefeito de Fortaleza, o próximo, já que esse não o fez, o próximo prefeito de Fortaleza tem que chamar a responsabilidade para si. E aí, diferente do que alguns outros candidatos que ficam tentando afirmar a testosterona, não é uma questão de coragem, não é só coragem. Nós precisamos de inteligência, inteligência, tráfico, e inclusive há estudos sérios sobre isso, tráfico é uma indústria multibilionária do mundo. E não se desmonta o tráfico, principalmente Fortaleza sendo uma rota estratégica para a escoação do tráfico na América do Sul, inclusive, um blá blá blá, armando a guarda municipal que não tem, inclusive, poder de policiamento ou astensivo. Nós precisamos de inteligência, uma indústria poderosa como essa se desmonta com inteligência. entendendo de onde o dinheiro sai, como é que funciona, quem financia isso, de onde veio o dinheiro e para onde ele vai, enfim, mapeando isso. Nós queremos, e aí é uma proposta efetiva, nós queremos tratar a nossa questão de segurança sobre um tripé. O primeiro ponto, nós vamos criar na Secretaria de Segurança Pública e Cidadã de Fortaleza um setor de inteligência para mapear para mapear os territórios, entender como se comporta o crime em cada bairro desse e também para que esse setor de inteligência trabalhe cooperado com a Polícia Civil e com a Polícia Federal e também com a Polícia Militar. Mas nós queremos investir em inteligência, porque essa inteligência vai, inclusive, gerar dados para a Prefeitura ocupar esse território com a nossa segunda proposta que faz parte do tripé, que é com política pública efetiva. Nós precisamos de uma Prefeitura que dispute esses territórios, que dispute esses territórios. E como é que a gente disputa esse território? Disputa esse território ocupando esse território com política pública, disputando o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes e da nossa juventude, aproveitando essa potência que Fortaleza tem para engajar esse jovem no mercado de trabalho que seja de vanguarda e que não seja só aquele subemprego. Nós temos uma Fortaleza que tem potência tecnológica, nós vamos dominar no mercado a tecnologia do hidrogênio verde e nós não temos uma Fortaleza, uma Prefeitura que se orgulha de ser o maior PIB disputando e formando a nossa juventude para ela ser protagonista nesse novo mercado que vai se abrir. Então, a gente precisa ter política pública efetiva, pensada de forma estratégica e ocupando cada território desse que vai ser entregue pela nossa inteligência. Então, a inteligência vai dizer, olha, território A, B, C está crítico, precisa ocupar ali uma política pública e precisa disputar aquele território a nossa juventude e a nossa criança. A Prefeitura vai pensar um plano de como ocupar isso e disputar essa juventude e essa criança. E o Prefeito, que é o terceiro ponto, precisa chamar a responsabilidade para si e não ficar brincando de transferir a responsabilidade para os outros por causa de uma jogada eleitoral. Então, o Prefeito vai chamar a responsabilidade para si e precisa chamar, inclusive, um trabalho cooperado entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Chamar o Ministro da Justiça, chamar o Governo do Estado e o Secretário de Segurança para pensar junto uma política efetiva de ocupação desses territórios com poliçamento ostensivo, investigação e solução dos crimes. Boa parte dos assassinatos que são cometidos ou dos roubos que são feitos em Fortaleza são sequer solucionados. Então, a gente precisa achar uma saída para isso. Então, não existe bala de prato, não existe facilidade. O debate de segurança pública de Fortaleza é um debate sério, é um debate social sério e a gente precisa tratar com essa seriedade que o debate precisa. Sobre saúde, algo que tem sido muito falado por Sato, eu estou falando muito mesmo, porque é o comparativo é quem está na prefeitura. Inclusive, ele fica chateado com a gente no debate, porque a gente fica risco que ele é o prefeito, porque a gente critica quem? Então, é o prefeito. Ele afirmou que vai entregar em menos tempo do que o Roberto Cláudio, mais postos de saúde para a capital cearense e fala que serviço tem na saúde, sobretudo na periferia. A realidade que você tem investido na periferia é realmente isso? Como é que está a questão de medicamento? Como é que está a questão de acesso a serviço? Como é que você tem observado isso? É realmente isso que Fortaleza existe na periferia? Tem observado que a prefeitura tem? Primeiro, eu tenho um recado para dar para os candidatos a prefeito e principalmente para o atual prefeito. Eu sou um usuário do SUS. Eu uso o hospital público, eu uso o posto de saúde quando eu preciso me consultar, quando eu preciso levar a minha mãe ou quando eu preciso levar os meus filhos. Eu levo os meus filhos, eu, minha mãe, que não temos plano de saúde para o hospital, para o posto, para a UPA. A gente sabe a realidade. Então, eles podem tentar maquiar, mas eu no debate vou mostrar que não é essa a realidade que eles estão tentando vender. Porque não é reformar a fachada, tá bom? E não é fazer um vídeo super bonito produzido por uma empresa super cara de marketing para entregar para a nossa cidade uma realidade que não é. Mas mesmo eu cumprindo o papel agora como candidato, por mais que eu seja um cidadão de Fortaleza, mas agora eu cumprindo o papel de candidato, escutando as pessoas para inclusive construir o nosso programa de governo que foi feito a muitas mãos, com seminários, com gente da academia, da intelectualidade, mas também escutando as pessoas, a gente tem relatos de pessoas que passam três, quatro, cinco, às vezes um ano esperando uma consulta no imposto de saúde. E aí tem um fato muito louco que inclusive recentemente teve uma investigação da polícia que prendeu, desmontou, tentou pelo menos desmontar um esquema de fura-filas. E isso é muito importante porque já se naturalizou na comunidade, as pessoas, para ter acesso a uma consulta ou um exame ou às vezes até um remédio, ela tem que procurar o cabo eleitoral do bairro ligado à vereador A, B ou à gestão para ter acesso a isso, porque existe um esquema poderoso que inclusive contribui para a compra de votos de fura-fila. E por quê? Porque a fila não é transparente. E por que que o maior PIB do Nordeste, que é Fortaleza, não tem um sistema público de fila dos exames, das consultas, dos remédios. Por quê? Porque há um interesse grande aí por trás. Então a nossa primeira medida para tentar zerar essas filas é fazer com que a fila seja transparente. Por que que essas pessoas perdam três, quatro, cinco meses, um ano por essa fila? Porque tem gente furando essa fila o tempo inteiro. Porque aí você procura o cabo eleitoral, o cabo... Não, deixa o... Ah, consulta, dá pra acesso? Não, se preocupe não. Amanhã você pode ir lá e vai dar certo. E é isso. Essa é a realidade que está na periferia de Fortaleza. Então assim, a gente tem que fazer com que isso seja transparente, público, democrático. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, tem muita gente faturando milhões com essa saúde precária que nós recebemos. Que é um esquema multimilionário que cada ano se faz com essas OSs, que nada mais são que empresas que cobram fortunas para entregar uma saúde precária que o nosso povo já que ele está entregando. Então, para além de prometer entregar custos de saúde, de fazer, que é o básico e que toda gestão tem que fazer, nós temos que resolver problemas administrativos sérios, que tem a ver com a vida cotidiana do nosso povo. Então assim, se eu estou abrindo mão de gerir, eu enquanto prefeitura, estou abrindo mão de gerir os postos de hospitais entregando isso, terceirizando isso para as OSs, que estão faturando milhões com isso, o mínimo que eu, como prefeito, tenho que fazer nos 100 primeiros dias e vou fazer, é propor uma auditoria para poder entender e fiscalizar o trabalho dessas OSs. Porque se não tiver prestando, vão rodar, vão rodar e a gente vai tomar essa administração pelas mãos da prefeitura para entregar um serviço de melhor qualidade para o nosso povo, que o nosso povo merece. Perfeito. Candidato, chegamos aí próximo dos 30 minutos da nossa entrevista, do nosso bate-papo, passa muito rápido. É rápido demais. E a gente está demais tempo para discutir mais sobre a cidade de Fortaleza, porque a população precisa ter acesso a debates como esse para tomar a melhor decisão. Eu queria que você aproveitasse esses dois minutos, falta aí para fechar os 30, para passar o seu recado para quem está nos acompanhando nesse momento. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é para que vocês me seguissem no Instagram. teste o Underline Nunes. Me segue lá no Instagram, porque eu acho que lá no Instagram eu vou conseguir apresentar para você melhor a nossa proposta de governo. Lá tem o nosso programa completo, que foi feito a várias mãos, com a intelectualidade, o melhor que há da intelectualidade de Fortaleza, com as nossas periferias, escutando as pessoas. Acesse o nosso programa, me segue no Instagram, repetindo, teste o Underline Nunes e vamos juntos construir uma fortaleza que a gente sonha, merece e quer. É possível, gente, construir a nossa fortaleza. Bem, eu não sou o candidato dos milhões, do marketing, mas eu sou o candidato que melhor conhece essa realidade. Não por mérito, é porque eu nasci e me criei na periferia de Fortaleza, onde você provavelmente está nos assistindo. Então, estou com essa camisa, não à toa, um trecho da camisa da Música dos Racionais, a ponte, o mundo é diferente, desculpa, o mundo é diferente da ponte para cá. Porque realmente, quando a gente tem um olhar da periferia, a gente entende que a realidade de Fortaleza é muito diferente dessas que eles tentam vender para a gente na TV. Então, estou aqui para pedir humildemente, além de tudo, o seu apoio e o seu voto, teste 50, no dia 6 de outubro. Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. E assim, nós encerramos a segunda entrevista da série da RGNC, com os candidatos à prefeitura de Fortaleza. A RGNC na cobertura das eleições 2024, você já sabe, isso acontece no Ceará, vira notícia aqui.